Fala galera com a Tucanex, beleza? Bom gente, eu tô aqui ainda de gesto e sem moto Por isso eu preparei esse vídeo pra vocês das 8 motos mais insanas do mundo Puxa logo essa vinheta, meu irmão! A primeira moto aqui da lista é a gigantesca AME Amazonas 1600 Com o motor 1600 do Fusca Ela gera até 56 cavalos de potência a 4.200 RPM Com seu torque gigantesco de 10.8 kg a 3.000 RPM Essa moto até então era a moto de maior motor produzida em série Com seu peso de 384 kg e seu tanque de 30 litros Sua autonomia é de 405 km Tendo um consumo médio de 13.5 km por litro Na época do seu lançamento, em 1983, seu preço era o equivalente a 28 mil reais A próxima moto aqui da lista é a Triumph Rocket 3 Roadster A atual detentora do recorde de maior motor em moto produzida em série Seu motor de 3 cilindros e 2.3 litros gera até 146 cavalos Com 22 kg de torque Seu preço no lançamento em 2013 era de 70 mil reais Com seu peso de 320 kg e consumo médio de 18.8 km por litro Sua autonomia é de 451 km com seu tanque de 24 litros Boss Ross BHC 3 502 Cara, se você acha que as motos que a gente estava falando tinham um motor grande É porque você ainda não conhece essa moto A Boss Ross topo de linha possui um motor V8 de 508 cavalos A 5.200 RPM Gerando um torque de 57 kg a 4.200 RPM Essa moto gigante com um peso de 589 kg Pode valer o equivalente a 350 mil reais A quarta moto aqui da lista é uma moto linda produzida pelo Tarso Marques Que é a Dumont Essa moto com dois aros de 36 polegadas E um motor Rolls Royce Continental V6 de avião da década de 60 Que produz até 300 cavalos de potência Foi a responsável pelo sexto título do Tarso Marques lá no Daytona Bike Week Um evento com 77 anos de tradição e reconhecimento mundial Que reúne sempre os maiores fabricantes e customizadores do mundo Lazarete LM847 Cara, com certeza essa moto é uma das mais insanas que eu já vi na minha vida Ela tem um motor Maserati V8 4.7 litros Que gera até 476 cavalos de potência a 7.000 RPM Com um torque de 63 kg a 4.750 RPM Essa moto de 400 kg pode ultrapassar a velocidade de 320 km por hora Dodge Tomahawk Essa é a moto mais rápida já produzida na história E também a mais cara já produzida Podendo chegar ao equivalente a 2 milhões de reais Ela tem um motor V10 Dodge Viper de 8.2 litros Gerando até 512 cavalos de potência a 5.600 RPM Produzindo um torque de 71,2 kg a 6.500 RPM A velocidade máxima que essa moto pode atingir é de 700 km por hora Mas sua velocidade foi limitada até os meros 480 km por hora Mas até hoje ninguém teve peito de dar essa velocidade nessa moto A próxima moto da lista é a Lincoln Zephyr V12 lá de 1930 Essa moto merece um lugar de destaque aqui na nossa lista Pelo seu motor V12 de 5 litros Mas lá para 1930 ela não gerava tanta potência assim Era 130 cavalos a 4.000 RPM E seu peso era de 250 kg Ah, agora é a moto mais insana já criada na história É a MTT Y2K 420R Essa moto não tem motor Ela simplesmente tem uma turbina de helicóptero Rolls-Royce Allison Produzindo 325 km por hora Mas agora eles estão montando uma atualização que pode chegar a 426 cv de potência A 52.000 RPM Gerando um torque de 58.8 kg também a 50.000 RPM Com seu peso de 226 kg Ela é a moto de série já produzida mais rápida do mundo Aqui tem um motor mais fraco lá de 325 cv Chega a 403 km por hora E o projeto novo com atualização do motor de 426 cv de potência Pode chegar a 440 km por hora Mas também você só vai poder dar um rolezinho curto Já que a autonomia dessa moto com seu tanque de 34 litros É de apenas 100 km E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá. E aqui agora uma moto bônus que eu achei na internet, cara, olha só, uma moto 125 cilindradas, 4 cilindros, olha o ronco que ela faz. E aqui agora uma moto. Imagina dar um rolê numa mini moto dessa. Bom galera, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Foi uma moto mais insana do que a outra. Deixa aí nos comentários qual dessas motos você achou mais insana. Bom galera, eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Valeu, falou! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.